Por seu lado, a Comissão Política Regional do MPD na Ilha do Fogo denuncia em conferência de imprensa fortes indícios de desvios de verbas do programa PRA por parte das Câmaras Municipais dos Mosteiros e de São Filipe no que diz respeito à reabilitação de moradias sociais. Filipe Santos, presidente da CPR, exige do governo uma inspeção geral de todas as obras financiadas para que a transparência seja assegurada. Filipe Santos, presidente da Comissão Política Regional do MPD, volta a falar na adulteração do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades PRA na vertente de reabilitação de habitações e levanta também dúvidas quanto ao uso das verbas transferidas após a assinatura dos contratos-programa. Existem fortes indícios de desvio dessas verbas por parte das Câmaras Municipais de São Filipe e dos Mosteiros. É importante ressaltar que todos os tranches foram transferidos. No entanto, questiono onde foram parar esses montantes, uma vez que os projetos Minha Casa Minha Grandeza e Minha Casa são, no dizer desses autarcas, essencialmente da responsabilidade dessas duas Câmaras Municipais e são financiados com recursos municipais. Se assim for, gostaríamos de saber os paradeiros de cerca de 100 mil contos recebidos do Governo de Cabo Verde. Santos diz que solicitou os balancetes, mas tais documentos não lhe foram disponibilizados, por isso pede ao Governo uma inspeção geral das obras financiadas através dos contratos-programa nessas duas Câmaras. O MPD pede também uma inspeção específica às obras da Praça do Presídio, cofinanciada pelo Ministério do Turismo num valor de 14.500 contos e o total rondou os 20.000 contos. E há fortes indícios de que o projeto apresentado, socializado e publicado não corresponda ao que foi efetivamente executado, o que levanta sérias suspensões de desvios nessa obra. Diante dessa situação, é imprescindível que sejam adotadas medidas para garantir a integridade dos recursos públicos. Devemos olhar pelo cumprimento das normas e pelos interesses da população. O MPD ressalta que não está em causa a paternidade das obras, mas sim a transparência e a responsabilidade no uso dos recursos públicos. Quebra do governo, quebra do governo.